O objetivo do curso Introdução à Gestão de Processos é disponibilizar técnicas e estratégias de identificação, mapeamento, otimização e gestão de processos da casa. A servidora da Assembleia, Vanessa Mendonça, acredita que após o curso, o resultado final do trabalho dos funcionários será bem melhor. Todas as áreas, em todos os departamentos, precisam dessa gestão de processos. Tudo para melhorar o trabalho dos servidores. O curso Introdução à Gestão de Processos foi dividido em dois módulos e no conteúdo transmitido aos servidores, esteve a melhoria contínua dos processos. Esse curso é introdutório, mas ele abrange todos os conceitos principais. Então, a partir dele, o pessoal já pode iniciar alguma atividade de mapeamento de processo e gerenciamento mesmo em si.